Boa tarde a todos, meu nome é Cássio Bettino, sou já o modelador para o Google Earth. O objetivo dessa apresentação é mostrar as possibilidades que esse sistema fantástico via internet permite para todos os navegadores. Vamos digitar aqui, por exemplo, procurar uma empresa de Bidigui. Joffer Bidigui. Ao digitarmos aqui, ele já apresenta essa Joffer com esses marcadores pequenos aqui. Vamos para a página local, com o mapa inclusive do lado. Na página local ele já apresenta, permite que nos coloquemos algumas imagens e mostra o mapa. E para quem quer conhecer essa empresa, uma das novidades, além de estar georreferenciada, geolocalizada, é a imagem via satélite da localidade. Está aqui o marcador, essa aqui é a cidade. Aproximando a imagem com esse ponto de marcador podemos ver a empresa. Essa imagem de vista aérea. E ao tombarmos a imagem, podemos ter aqui a indústria toda em tridimensão. Assim como a cidade e alguns prédios em tridimensão aqui ao fundo. Igreja Matriz, Prefeitura Municipal e por aí afora. Para quem quiser ter mais recursos ainda, através desse mapa digital, basta instalar esse outro programa chamado Google Earth, que é esse aqui. E aqui você vai ter uma experiência muito diferente, bem particular e divertida. Estamos indo para a cidade de Paraty. Fica no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente turística. Além de termos alternativos em tridimensão, que são esses objetos que foram mostrados em 3D. Temos aqui uma imagem da topografia do local. A imagem em tridimensão. Essa igreja existe, é uma igreja tradicional da cidade. Ao clicar, mostra quem é o autor e alguns pontos de referência, lugares próximos, etc. Ou seja, dá para termos uma noção de como que é essa localidade. E também, se clicarmos aqui em fotos 360 graus, nós vamos ter aqui mais uma experiência gratificante, que é essa aqui. De entrarmos numa esfera, onde podemos... Onde podemos ter o controle de qual ângulo, qual ponto queremos ver dentro de uma fotografia. Para cima, para baixo, para o lado, podemos dar um zoom. Qualquer um pode colocar a sua empresa, seu estabelecimento, seu prédio público, Nessa fantástica e divertida ferramenta disponibilizada pelo Google. É isso.